Vinde a mim dadá, vinde a mim neném Bate uma xará que eu quero outra também Vinde a mim dadá, vinde a mim neném Bate uma xará que eu quero outra também Aprenderam a dançar, dança do Ijabim, é assim, quer ver? É que eu tô trazendo a novidade total Feita pra nós e para o povo em geral Quem dança comigo a dança do Ijabim Vai se viciar, não vai querer mais sair É Ijabim dadá, é Vinde a mim neném Bate uma xará que eu quero outra também Vinde a mim dadá, vinde a mim neném Bate uma xará que eu quero outra também Vinde a mim dadá, vinde a mim neném Bate uma xará que eu quero outra também Nem de vitória nem derrota eu falei Tudo que eu quero é ouvir o povo a cantar Pra consciência é que eu não posso mentir Pois meu travesseiro não me deixa dormir I must go my way Vinde a mim dadá, vinde a mim neném Bate uma xará que eu quero outra também Vinde a mim dadá, vinde a mim neném Vinde a mim dadá, vinde a mim neném Bate uma xará que eu quero outra também Vinde a mim dadá, vinde a mim neném Bate uma xará que eu quero outra também Vinde a mim dadá, vinde a mim neném Obrigado.